A Bíblia diz que todos os dias nós enfrentamos uma guerra, mas a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, contra as pessoas da nossa família, colegas de trabalho, mas sim contra Satanás e os seus demônios. Veja o que está escrito. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa guerra é no mundo espiritual e nós não conseguimos vê-la, mas podemos sentir os seus efeitos dia após dia. O inimigo tentará de todas as maneiras impedir que você e eu caminhemos com Deus. Ele aproveitará das nossas fraquezas da carne para cairmos em tentação, Ele usará as pessoas para nos humilhar e aumentará as cargas dos nossos problemas para roubar a nossa paz. Alguns anos atrás, quando alguém sofria um ataque cardíaco, a pessoa tinha poucas chances de sobrevivência, pois eles não sabiam o que estava acontecendo com ela e ignoravam todos os sintomas até que fosse tarde demais. Mas com o avanço da medicina, começaram a identificar sinais de alertas comuns, como desconforto, pressão no peito, dor nos braços, falta de ar. Então eles começaram a divulgar esses sinais para as outras pessoas e isso aumentou muito a taxa de sobrevivência daquelas vítimas de ataque cardíaco. E de um modo muito parecido, nós cristãos também sofremos ataques, porém esses ataques são espirituais. E quando nós estamos sendo atacados pelo inimigo, é fundamental nós conhecermos os sinais de alerta se quisermos sobreviver a esta guerra. Então o primeiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é que você está perdendo o desejo para buscar a Deus. O objetivo principal de qualquer ataque do inimigo é impedir que a obra de Deus se realize na sua vida. Por isso o primeiro sinal de que você está sendo atacado é que você não tem mais vontade de buscar a Deus. Eu sei que nós não devemos, como cristãos, depender dos nossos sentimentos, pois a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé. Mas existe uma diferença entre nós fazermos as coisas para o Senhor apenas por obrigação, porque devemos fazer, do que nós fazermos porque estamos querendo fazer, porque nós estamos sentindo um desejo. E quando nós estamos apaixonados por Deus, quando nós amamos o Senhor de todo o coração, nós temos prazer em fazer a sua obra, em fazer a sua vontade. Mas é isso que o inimigo vai tentar roubar de você, então fique atento em como está o seu coração. O segundo sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é o seu desgaste físico. Eu sei que isso não parece muito espiritual, mas lembre-se de que nós somos espírito, alma e corpo. E se o nosso corpo está fraco, se nós estamos nos desgastando fisicamente, nós temos dificuldade em vigiar os nossos pensamentos que fazem parte da nossa alma. E por causa disso, nós podemos ser afetados espiritualmente também. Então, muitas vezes, nós recebemos os nossos maiores ataques do inimigo pouco antes de recebermos uma grande bênção, uma grande vitória. E também, pouco depois de nós sermos abençoados por Deus. Então, fique atento quando você estiver passando uma luta muito grande. E isso pode ser um sinal claro de que Deus está preparando algo grande para você. Ou então, se você recebeu uma grande bênção, fique atento também porque o inimigo vai fazer você se cansar, você se desgastar e você, então, não vai ter mais vontade de buscar a Deus. O terceiro sinal de que você está recebendo um ataque espiritual é a falta de recursos na sua vida. Se você está tendo muitas portas fechadas, muitos momentos difíceis, é nesses momentos que o inimigo vai se aproveitar dessa oportunidade e ele vai fazer você tirar os seus olhos de Deus e colocar os seus olhos naquela oportunidade mais fácil, naquele atalho, naquele caminho que você sabe que não é de Deus, mas que é a solução mais rápida. Então, tome muito cuidado porque o inimigo, se ele conseguir fazer você ficar mais preocupado, mais ansioso do que adorar a Deus, ele vai conseguir o propósito dele, que é te tirar da presença de Deus. Então, fique atento àquilo que está no seu coração. E a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração acima de todas as coisas, porque é dele que procede todas as fontes da nossa vida. Então, tome cuidado e vigie quais têm sido os teus caminhos, quais têm sido as opções que estão diante de você. Você precisa orar primeiro, antes de tomar qualquer decisão. Então, como eu disse, você vai ser tentado quando você estiver com falta de recursos, quando você não tiver nada, quando a dispensa da sua casa estiver vazia, quando você não tiver dinheiro, quando estiver faltando algo na sua vida. Mas o diabo também vai tentar quando você tiver tudo, quando todas as coisas começarem a dar certo. É aí que você corre o perigo de se relaxar com Deus, acomodar na presença de Deus. Então, fique com o Senhor em ambos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Permaneça firme com Deus e você vai ver que essa tempestade vai passar, esse momento difícil vai passar. O quarto sinal de que você está sofrendo um ataque é que a sua vida de oração está fraca. Eu sei que todos nós temos altos e baixos na nossa vida com Deus, mas se falta oração na sua vida. Então, é sinal de que você está sendo atacado pelo inimigo e que você está se distanciando de Deus. É justamente quando você está assim fraco que é aquele momento que você deve orar mais, que você deve buscar mais a Deus, que você deve lutar contra a sua carne. E foi o que aconteceu com Jesus. Você deve se lembrar, quando Ele estava para ser entregue, para ser crucificado, Ele se retirou e foi orar no Gethsemane com os discípulos, mas os discípulos receberam o ataque do inimigo e eles não tiveram forças para orar. E veja o que Jesus disse para eles, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou Jesus a Pedro. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então fique muito atento, quando alguém te chamar para orar, quando alguém pedir oração, qual tem sido a tua resposta? Você tem orado ou você tem deixado para depois? Quando alguém te convida para uma reunião de oração, fique muito atento, porque se a tua vida de oração for fraca, a sua comunhão com Deus vai ser fraca também e o inimigo aproveita dessa situação para te desviar dos caminhos do Senhor. O quinto sinal de que você está sendo atacado por Satanás é de que você está sendo sobrecarregado pelas circunstâncias. Eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, mas há aquele ataque do inimigo para colocar um fardo maior sobre você, um peso maior, para que você não consiga enxergar uma saída, para que você não tenha uma esperança. E a Bíblia diz em Provérbios 13 que a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Então muitas vezes o inimigo vai fazer com que você fique fraco diante das adversidades. Ele vai colocar na tua mente de que as promessas de Deus não vão se cumprir nada, de que você é muito fraco, de que você não vai conseguir chegar até o final. Mas isso tudo vai fazer o seu coração adoecer, ficar doente. Mas a Bíblia também diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, meu irmão, coloque fé no seu coração. Tire todo o desânimo, toda a falta de fé, porque isso vai atrapalhar a sua vida. E se o inimigo conseguir fazer com que você perca a sua esperança, ele fará com que você perca a sua fé. Então se algo não deu certo na sua vida, não quer dizer que não vai dar certo. Se as promessas de Deus parecem demorar, não quer dizer que elas não vão se cumprir. Ou se alguém traiu a sua confiança, não quer dizer que todas as pessoas são assim. Então não desista, não feche o seu coração, libere o perdão e, principalmente, não pare de buscar a Deus. Não deixe o inimigo roubar a semente de fé e esperança que o próprio Senhor colocou dentro de você. E o sexto sinal de que você está sofrendo um ataque maligno é de que os seus velhos hábitos e os seus pecados começam a ressurgir na sua vida. Muitas vezes você vai começar a sentir vontade de praticar aqueles velhos hábitos e aqueles pecados que você já tinha vencido no passado. Então fique atento, isso acontece geralmente quando as coisas começam a ficar difíceis e a sua carne começa a querer ter um momento de descanso, um momento de prazer. Muitas vezes você vai chegar cansado do trabalho, depois de um dia cansativo e você vai pensar, ah, eu mereço um descanso, eu mereço ter um momento de lazer, de prazer. Mas isso não quer dizer que você tem que ir para o pecado, não quer dizer que você tem que se refugiar no pecado. Muitas pessoas começam a passar por problemas, começam a voltar a beber, a se drogar, a ter relações sexuais fora da vontade de Deus. Então tome muito cuidado. O apóstolo Paulo disse que nós devemos, não podemos ignorar as intenções de Satanás. Então a melhor maneira de você vencer isso é sendo sincero com Deus e pedindo a ajuda dele. Muitos, por voltarem a praticar aqueles pecados antigos, acabam desistindo da fé e hoje têm uma dificuldade enorme de voltar para a presença de Deus. Então o melhor caminho que você deve tomar é vigiar, orar e não desistir. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um julgo de escravidão. O próximo sinal de que você está sofrendo um ataque inimigo é que você começa a se afastar daquelas amizades que Deus havia colocado no seu caminho. Então olhe ao seu redor, olhe para a sua vida, você tem frequentado a igreja? Você tem caminhado com pessoas que estão te aproximando de Deus? Se não, pode ter certeza, o inimigo está trabalhando na sua vida para te afastar através das amizades. Então começa a reparar naquelas pessoas que antes você conversava e hoje você quer se afastar delas. Isso pode ser um sinal de que você está querendo mais as coisas do mundo e você sabe que se estiver perto daquelas pessoas, elas vão levar você a orar, a buscar a Deus e talvez isso seja algo que você não está querendo mais. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esses foram os sete sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual. Talvez existam outros, mas eu quis focar nesses sete. E agora eu quero falar para você as 5 atitudes que você deve tomar para você vencer os ataques do inimigo. A primeira delas, o mais importante, você não pode se esquecer de quem você é. Saiba que você não apenas mudou de religião quando você foi para os caminhos de Deus. Quando você entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você foi transportado das trevas para a luz. Então você, espiritualmente falando, você mudou de lado, agora você está do lado do vencedor. E tome muito cuidado se você está praticando as obras das trevas, porque agora você não pertence a esse mundo mais, você pertence ao reino de Deus. A segunda atitude que você deve tomar é não ignorar o seu tempo e o seu lugar de oração. Essas duas coisas são muito importantes para você ter uma vida abençoada, um tempo de oração todos os dias e um lugar para você orar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente está tão rodeado de pessoas e nós devemos separar um lugar especial. Às vezes ali, que seja o seu banheiro, que seja o seu quarto, a cozinha, não importa. Separa um tempo para você falar com Deus e isso vai ser muito importante. A terceira atitude que você deve tomar é não abandonar o lugar onde você recarrega as suas energias. Esse lugar talvez seja a sua igreja, onde você se reúne, porque apesar das falhas que as igrejas têm, ali são o lugar ideal para você buscar a Deus, para você orar, ali você vai louvar ao Senhor junto com os irmãos, você vai receber uma palavra vinda de Deus. Então, não abandone os lugares onde você recarrega as suas energias. Talvez seja uma célula na casa de alguém, uma reunião de oração na casa dos teus amigos. Então fique perto desses lugares, dessas pessoas que vão te aproximar de Deus. A quarta atitude que você deve tomar é não saia de perto dos seus amigos espirituais, amigos, como eu disse, que vão te aproximar do Senhor. Porque é sempre bom a gente aprender com essas pessoas que estão vivendo com Deus, que estão fazendo algo que você não está fazendo e elas vão poder te dar conselhos sábios. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, que ouve pessoas de Deus, que caminha com pessoas de Deus. Então, esteja perto dessas pessoas, não saia de perto delas. E por fim, a quinta atitude que você deve tomar, não saia debaixo da sua proteção pastoral. Quem é o seu líder? Quem é o seu pastor? Por mais que eles possam ter muitas falhas, porque eles são como você e são como eu, mas não saia debaixo da proteção deles, porque eles estão orando por você, eles estão te alertando através de conselhos, através da Palavra de Deus e muitas pessoas por abandonarem a liderança, por quererem tomar a frente sozinhos, por quererem assumirem o ministério sozinhos, sem opinião de ninguém. Muitas delas caíram em tentação. Muitas delas foram atingidas por Satanás. Então, essas são as cinco dicas que eu quero te dar, e se você estiver sendo atacado pelo inimigo, lembre-se que Deus sempre te dá o poder de escolha. Então, se você decidir buscar a Deus, não existe poder do inferno que vai impedir você de caminhar com o Senhor. Creia nisso, Deus te deu a escolha e você pode fazer a escolha agora. Não existe poder neste mundo que pode te derrubar, porque a sua luta é espiritual e você vai guerrear espiritualmente a partir de hoje, tá ok? Deus é o maior interessado na sua vida e se você ficar atento a esses sinais e tomar essas atitudes que eu te passei, você vai ter uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Deus te abençoe. Deus te abençoe... Obrigado.